Amigos, está confirmado pelo Tolima, não é nem pelo Grêmio, o Grêmio toma todas as precauções e é tudo muito compreensível. O próprio jogador, o Jaminton Campas, ele já confirmou, ele vem para o Grêmio, ele está acertado com o Grêmio. O Grêmio também, segundo o próprio Tolima, já acertou a negociação com o clube, já pagou o correspondente a 21 milhões de reais, mas referentes aos valores que o clube tem direito sobre o jogador, o correspondente a 4 milhões de dólares. E a parte do atleta, que são 20%, o Grêmio também já acertou com seus representantes, os 20% desses valores já foram passados para os representantes do atleta. A verdade é que o Campas está acertado, ele já está a caminho de Porto Alegre e isto é muito importante. Ele chega a Porto Alegre na noite de amanhã, ele sabe, para amanhecer na quinta-feira, ele esteja chegando a Porto Alegre. É importante saber se ele chega e joga ou se ele não chega e não joga, ou se ele precisar de algum tempo para tentar entrar em forma. Vamos discutir esta questão logo a seguir. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe o canal com os teus amigos. Este é o canal Darcy Filhos sem off. Bem, a questão do Campas é a seguinte, não interessa se ele chega hoje ou amanhã, o que interessa é que ele venha. Não interessa quanto ele custou para o Grêmio, o que importa é que o Grêmio já pagou estes valores. Não importa como será o acerto, a verdade é que o Grêmio já se acertou com o jogador. O que importa definitivamente é se ele chega e joga. Se ele chega e vai precisar de um período de adaptação para poder, o Grêmio não tem mais tempo para isso. Não tem mais tempo para isso. O Grêmio está definido nesta direção. Ele precisa desse jogador. Ele é importante por tudo aquilo que se diz do Campas. Pelo que ele fez na seleção, pelo que ele fez no Tolima, pelo que ele representa para o Tolima, que fez jogo duro para negociá-lo. Ele entrou na seleção colombiana algumas vezes, enfim, teve um desempenho aceitável. É um jovem com 21 anos. Ele tem a jogada rápida, ele tem o chute, tem a batida, ele tem a impetuosidade, ele tem a ginga, ele tem a agilidade. Ele gosta de jogar futebol. É o que nós sabemos. E isso é fundamental. O cara tem que gostar de jogar futebol. E o Campas é um destes. Então ele chega ainda esta semana, quem sabe para amanhecer e quinta-feira, faz o que tem que fazer, assina papéis, se é que tem tempo para assinar ainda, exames médicos, se é que tem que fazer. Faz tudo, cumpre com todos os seus compromissos legais. E a partir daí, ele é colocado à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari. E é o Luiz Felipe Scolari quem colocará o Campas para atuar. Aí o Grêmio ficará com um tripé de meio de campo, pelo que está se dizendo, um pouco mais ágil, um pouco mais rápido e de muita qualidade. Com o Thiago Santos, que vai cuidar, vai dar a proteção. Com o Vigia Sante, que é este jogador, que poderá coordenar o meio de campo do Grêmio. E o Campas, sendo aquele jogador da articulação, sendo jogador da chegada, sendo um meia. E ele até joga pelos lados do campo, se for preciso. Isso o seu próprio treinador revelou. Então, o Grêmio está aí com esta contratação segura. Agora, depende de como for o jogo contra o Cuiabá. Se o Grêmio for bem contra o Cuiabá, fará ainda uma outra contratação. Eu não tenho dúvida. Agora, se não for bem contra o Cuiabá, eu acredito que as contratações do Grêmio estarão paradas nestas duas últimas realizadas aí, com o Vigia Sante e com o Campas. É uma opinião, isso não é uma informação, é uma opinião que tem. Porque, pela forma, pela lentidão como o Grêmio tenta resolver os seus problemas às suas contratações, uma nova investida para contratar um outro jogador demorará muito tempo e este chegará aí sem condições de oferecer soluções para o Grêmio. Vamos esperar. Com a chegada de Campas, com a chegada do Vigia Sante, o Grêmio já fica com uma outra cara. E mais os jogadores que virão aí do Departamento Médico, segundo o desejo do próprio técnico Luiz Felipe Escolari. Que com estes, disse o Filipão, ele ficará com uma equipe bem melhor. E eu acredito. Um abraço.